E o moleque de 7 anos de idade, 7 anos é aquela idade que a molecada tá por aí, né? Se sai da escola, tem a tarde inteira livre pra fazer o que quiser, vai brincar, vai se divertir desde que haja responsabilidade, né? Tá, é certo mesmo o moleque de brincar, mas no jardim em Santa Elisa, em Botucatu, o moleque lá tomou um nhaque-nhaque de cachorro. O garoto tava passeando pela rua da casa dele e ele disse que o cachorro saiu em disparada ali babando no carculé dele, querendo pegar no calcanhar, no garrão do calcanhar. E de acordo com os moradores do bairro, o cão pertence a uma vizinha. E parece também que não seria a primeira vez que o animal pega alguém na rua. Vamos ver a reportagem, vamos ver se o Totó é brabo mesmo. Põe na quadrada, Eli. Dez pontos nas nádegas, foi isso que aconteceu com um pequeno garoto de 7 anos de idade, aqui na cidade de Botucatu, depois que ele foi atacado por um cachorro. Ele tava perto da casa dele, Ezequiel, é o pai dessa criança. Ezequiel, o que é que aconteceu? Onde que o menino estava na hora que ele foi atacado? Pegou e foi com o coleguinho dele, sim, conversou e tal. Depois ele foi descendo, conforme ele foi descendo o cachorro veio pra cima dele, né? Latindo pra ele e ele correu pra sentido casa de novo. E nesse ocorrido ele acabou caindo. Conforme ele caiu o cachorro foi e avançou nele, né? E atacou as nádegas dele e pegou já puxando e arrancando, né? Só sei dizer pra vocês que esse meu filho é o quarto, a pessoa já que é acidentada pelo mesmo animal. Isso eu sei falar, ele tá em recuperação. É difícil ele também sair na rua, né? Ele tem medo. E ele sai assim com a gente, assim, mas sozinho não sai mais. Hoje não fui na escola, né? Por causa desse acidente. E andando aqui no Jardim Santa Elisa, a poucos metros da casa do Seu Ezequiel, eu encontrei mais pessoas que também tiveram o mesmo problema, com o mesmo cachorro, inclusive. Dona Sandra, a filha da senhora foi atacada há cerca de três semanas. Como é que foi o caso? Então, ela foi mordida, assim, daí ela se assustou, ela veio gritando e daí minha mãe socorreu ela. Mas eu não sabia que era o cachorro que tinha avançado nela. E teve mais crianças que foram atacadas pelo mesmo cachorro? Foram. Teve dois, três, quatro, né? Fora a minha. Cinco. Inclusive, foi a senhora que socorreu o menino, né? De oito anos. Foi eu. Obrigada, dona Sandra. E aqui está a dona Lucilene do meu lado, gente. Ela também teve o mesmo problema e não só com ela, com o filho dela também. O que aconteceu no seu caso? Meu filho foi atacado pelo cachorro, só que ele pegou um pedaço de pau e bateu no cachorro. O cachorro fugiu. Daí, essa semana, eu estava andando também lá, quando eu olhei, o cachorro estava quase grudando na minha perna. Peguei um pedaço de pau, bati também, tirei o cachorro. Mas está muito perigoso ele aqui, solto na vila ali embaixo. Segundo os moradores, o cachorro seria esse. Mas a dona dele garante que o animal fica amarrado e não atacou ninguém. O menino veio, eu ouvi, ele falou que não foi esse cachorro. A própria criança. O policial perguntou umas quatro vezes, foi esse? Ele falou, não, não foi. Mas ela insiste que foi, só porque aqui tem o cachorro. Eu garanto que não foi o meu cachorro. É um cachorrinho que está com a aparência pacata, né? Até eu fiquei meio em dúvida agora a respeito da ferocidade do animal, porque ali é abanando o rabinho, né? E ele é daqueles tomba-lata, né, Paulano? Aqueles vira-lata, sem raça definida, tatu com cobra, que a gente costuma dizer no meio do caipira, né? Isso é um tatu com cobra, isso aí não tem raça, não. Será que esse bicho é feroz do tanto que o povo está falando lá em Botucatu? Por via das dúvidas, evite então se aproximar do bicho aí, né? Aí o menininho tomou uma bordida nas nádegas, que está com um taio de dez pontos que ele teve que tomar. Vai ficar esperto agora, né? Quando vê cachorro vai passar, é longe.